Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de ensinar para vocês como instalar a versão gratuita do SketchUp, que é a versão 2017 e versão Make. Então você entra aqui no Google e digita SketchUp versões anteriores, aí aqui, você vai vir nesse link aqui, download all, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você clica aqui e ele vai pedir para você logar, tá, é, aqui ó, conectar na conta Trimble, ID Trimble, e aí no caso eu posso conectar com a minha conta Gmail, então eu clico aqui, e aí automaticamente ele já conecta, tá, é interessante também você ter uma conta na Trimble para poder usar o SketchUp Online, tá, então aqui, o que você vai fazer? Aqui podem ver que a versão, como é que funciona? Até 2017 existe a versão Make, que era a versão gratuita, aí a Trimble descontinuou, tá, então, mas ainda ela deixa disponível, é, para download, então teoricamente você pode usar para fins pessoais e não para fins comerciais, tá, então aqui tem por idioma, então no caso a gente vai escolher aqui português, Brasil, tá, aí tem para Windows 64, Mac, e os termos e condições, então aqui você vai, é, fazer o download, tá bom, ó, manter, tá, aí enquanto faz o download, depois eu volto, tá, eu ensino como instalar. Pronto, pronto pessoal, terminou de baixar, você clica aqui, tá, ele vai estar na pasta download, e aqui ele está extraindo os arquivos, tá. Qual que é a diferença do SketchUp Make para o Pro? Basicamente você, ah, você não pode exportar DWG, e também alguns recursos não funcionam, tá, na versão Make, mas, para fazer a modelagem, a maioria dos comandos funcionam. Ele vai pedir para instalar o Runtime Visual C++, clica aqui para instalar, ó, ele está instalando, e aí ele vai aparecer no Assistente de Instalação. Então aqui é bem simples, é só você clicar em Seguinte, aqui você, ele vai, ele está falando, para instalar o programa nesse diretório, você pode alterar, Seguinte, Instalar, tá, Então, ele vai instalar, é um programa leve, tá, o SketchUp não é um programa pesado. O que deixa o SketchUp pesado, são os móveis, os blocos que você importa do 3D Warehouse, porque tem muitos modelos que são, que usam muita textura, tem muitos polígonos, então o programa vai ficar, o arquivo vai ficando pesado, tá, Mas, se você modelar sem importar do Warehouse, ele não fica pesado. Inclusive, o arquivo SketchUp, com o mesmo desenho que o AutoCAD, ele costuma ser mais leve, tá. O modelo 3D no SketchUp, no mesmo modelo 3D no SketchUp, tende a ser mais leve que no AutoCAD, né, no arquivo DWG. Tá, então, aqui você termina de instalar, né, enquanto instala aqui, eu vou pausar, depois eu volto. Pronto, terminou. Quando você termina aqui, é só clicar em finalizar, e aí o arquivo, ele vai aparecer aqui na área de trabalho, tá. Ó, ele vai aparecer aqui como SketchUp 2017. Ele vai instalar dois arquivos, que é o StyleBuilder e o Layout, tá. Não vai funcionar, porque esses dois arquivos, eles têm que ter a licença própria, a versão paga. Então, você pode apagar, que não vai fazer diferença. Aí, você abre aqui o SketchUp 2017. Aí, ele vai mostrar o contrato, quando você abre pela primeira vez. Clique em aqui, concordo, continuar. E aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó. Ele até mostra aqui, ó, ó, SketchUp Make usuário. Então, clica aí, eu concordo. Aí, você tem que escolher o modelo padrão. Eu costumo usar esse metros mesmo, tá. Clica duas vezes, e aí ele vai, clica duas vezes, ele vai abrir a tela do SketchUp, tá. Aí, aqui, quando você abre pela primeira vez, ele mostra uma configuração não muito boa das principais ferramentas. Então, eu vou ensinar pra vocês como que eu uso pra trabalhar as ferramentas que eu uso, tá. Então, você pode vir aqui, ó, fecha, arrasta os primeiros passos, fecha. Essa aqui, você mantém, tá. Aí, aqui, ó, eu vou vir em visualizar, barra de ferramentas. Então, quais são as camadas que a gente tem que habilitar aqui, pra deixar ele eficiente. Habilita a opção camadas, tá. Aí, depois, você vai habilitar a opção aqui, ó, conjunto grande de ferramentas. Tá vendo aqui, ó, conjunto grande de ferramentas. Aí, aqui também, estilos, tá. Aqui, ó, ferramenta estilos e exibições. Ó, voltando aqui. Então, você habilita estilo e exibições. Além disso, você também pode colocar a opção sandbox, que é a caixa de areia, tá. Aqui, ó, sombras, também é interessante, tá, sombra. E aqui tem a opção, ou isso tem a opção caixa de areia, eu acho que não vai ter. A opção caixa de areia é pra você fazer a parte de topografia, mas eu acho que não tem. Ah, e essa opção de ferramentas de sólido também é interessante, tá, que é as operações boleanas. Então, aqui, e aqui você tem as principais ferramentas, tá. Então, o que que a gente faz? É, aqui você só ajusta pra ficar tudo alinhado, tá. E os principais comandos estão aqui, ó, nessa barra aqui lateral, que a gente chama de conjunto grande de ferramentas. Então, aqui, você só deixa alinhado, tá, você pode deixar alinhado assim. E aí, pronto, ó, é, as principais ferramentas estão, estão habilitadas aqui. E lembrando que o arquivo pra você salvar, salvar como, né, é o formato SKP e você pode salvar em versões anteriores, tá. Então, é isso. O SketchUp já tá configurado e na próxima aula eu vou fazer um, são três aulas que eu vou desenhar uma kitnet, vai ser um mini curso, tá. Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.